Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito das melhorias que a gente colocou nas caçadoras de um modo geral mas em especial na caçadora leve Oi pessoal, tudo bom? Então estou aqui hoje para falar a respeito de algumas melhorias que a gente colocou nas caçadoras as caçadoras mais e também na leve mas vou resumir uma coisa bem prática para vocês hoje as duas caçadoras, tanto a caçadora leve quanto a caçadora mais compartilham o mesmo chassi, compartilham o mesmo frame então tudo que você vê de bom aqui na caçadora leve, você vai ver também na caçadora mais e tudo que estiver no chassi da caçadora mais, também está na caçadora leve o que muda são pistol grip, cilindros, acessórios de um modo geral então vamos começar a falar a respeito do frame Para vocês terem uma noção, hoje o frame da caçadora leve você coloca também qualquer acessório da caçadora mais ou seja, no futuro você pode colocar qualquer acessório da caçadora mais você pode colocar cilindro chinês também que pertence à caçadora mais mas se você comprar o cilindro da China você pode colocar também na caçadora leve são intercambiáveis praticamente a única coisa que realmente é diferente na caçadora leve e da caçadora mais é o guarda-marco, pistol grip e o sistema de ajuste gatilho caçadora leve é diferente, por que que é diferente? para ficar mais rápido da produção e ficar mais barato para a gente entregar para vocês a caçadora leve então o que realmente muda muito é nesse sistema o sistema de guarda-marco, pistol grip e de ajuste gatilho é só, o resto, caçadora leve você consegue transformar em uma caçadora mais ou uma caçadora mais e transformar em uma caçadora leve, tá bom? mas vamos falar de algumas modificações que a gente fez hoje todas as nossas válvulas tem um ângulo de 90 graus antes era 180, tá vendo? manômetro desse lado, desculpa, manômetro desse lado e o bico de encher deste lado aqui, tá? 780 graus, hoje não, é 90 graus, tá? por que que a gente fez isso, 90 graus? para ficar mais fácil de você encher o cilindro e verificar a pressão porque se você colocar a bomba desse lado, toda vez você tem que abaixar para ver o manômetro se colocar o compressor também toda vez fazer isso então, se tornava incômodo para você abastecer o seu cilindro, tá? a gente colocando em 90 graus, você consegue encher o seu cilindro e verificar o manômetro se você ajustar, como eu já ajustei aqui, ó esse manômetro numa posição, como é que? mesmo eu atirando, vamos supor aqui, eu estou atirando aqui olhando, eu já consigo levantar a minha cabeça eu levanto a minha cabeça e eu consigo olhar o manômetro, tá? então eu consigo abastecer ela com mais facilidade, já estou abastecendo e olhando o manômetro e mesmo atirando eu também consigo acompanhar a perda de ar quando era 180 graus, eu tinha, por exemplo, aqui ó, tá aqui, né? nessa posição eu tinha que deslocar a minha cabeça para esse lado aqui para olhar o manômetro então se tornava incômodo isso hoje não tem mais esse problema então se você ajustar o manômetro aqui em cima, né? se você ajustar o manômetro na parte de cima aqui ou mesmo, coloquei um pouquinho angulado aqui, ó coloquei um pouquinho angulado aqui eu só levo o olho esquerdo aqui e já estou vendo a pressão que está marcando então se tornou mais cômodo esse ângulo de 90 graus aqui para me verificar o manômetro tanto na hora que estou abastecendo quanto na hora que estou atirando e isso ajuda, pessoal o pessoal acha que é bobeira, mas não é na prática você vê que é muito mais fácil você fala assim, poxa vida, que coisa maravilhosa porque a gente tem que estar fazendo assim, ó olha aqui, olha ali agora não, você está atirando e já está olhando isso é bacana, tá? outra coisa que a gente investiu foi na coronha na melhoria da coronha hoje nós temos a coronha estilo N4 aqui, ó, ficou muito bonita ficou angulada ficou super leve essa coronha essa coronha não tem peso algum, tá? muito leve mesmo e fácil de ajustar fácil de ajustar e fizemos também para caçadura mais está aqui, ó ó, fácil de ajustar então vocês vão ver que a nova coronha estilo N4 é mais fácil você ajustar também aqui embaixo tem um parafuso solta-se esse parafuso se eu quiser levar um pouquinho mais para frente eu levo ó se eu quiser levar lá mais para trás eu levo então você ajusta se quiser colocar um pouquinho para dentro você coloca quer colocar um pouquinho para fora? coloca então você ajusta da maneira que você quer no caso aqui eu vou deixar ela padrão que é aqui na ponta né? deixar aquela padrão aqui e vou apertar pessoal, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte o parafuso que a gente colocou aqui é um parafuso de nylon de plástico, tá? por que que a gente colocou de plástico? porque se a gente tivesse colocado de metal marcaria a coronha e se você fizesse muita força aqui provavelmente você quebraria essa parte de plástico, tá? então a gente colocou em nylon por que em nylon? porque em nylon vai chegar no ponto que você não vai conseguir apertar mais já deu limite, tá? já deu limite, tá bom? isso aqui é uma coronha é só um suporte de ombro para ficar agradável para você atirar não é para você segurar por aqui porque se você, olha, eu já apertei mas se eu fizer força ela vai sair então a intenção é só ter por que isso que a gente colocou de nylon se você achar que deve colocar ativo metal coloque garanto para você que você vai machucar o cilindro e então vai ter eficiência porque simplesmente isso aqui é um apoio, tá? você tem apoio, tá? não é para você ficar segurando a arma por aqui a arma é feita para segurar pelo pistol grip no meio dela, tá bom? então já vou deixar isso bem claro então depois você pega por aqui escapa a arma e você vai colocar a culpa em mim na verdade nós já colocamos o paraculte de nylon aqui para não machucar o cilindro, tá? vamos a outro detalhe o pistol grip não é mais assim, tá? não recebi o pistol grip novo ainda recebi o pistol grip antigo pistol grip é feito em ABS super leve mas nós fizemos uma alteração para que ele ficasse mais bacana de segurar mais ergonômico para segurar então os novos pistol grips são mais ergonômico para segurar e são nas cores hoje preto, cinza, marrom, areia e verde, tá? vou receber essas cores novas também vou receber também coronhas também nas cores novas marrom, cinza, verde e areia para a gente mostrar para vocês como que fica as coronhas novas as novas cores vai ficar bem bacana a telha, pessoal a telha também foi desenvolvida para ela dar um abraço bacana aqui para você encher a mão principalmente eu que tenho a mão grande para ficar bem bacana aqui também a telha então são os acessórios que tem na caçadora leve, tá? vamos falar da coronha ok? da caçadora mais agora é assim estamos tentando verificar se a gente consegue fazer um pouquinho mais comprido que a gente possa usar um cilindro até pequeno assim fica até mais fácil você coloca, tá vendo aqui? você guarda aqui ela fica mais curta para guardar e fizer um pouquinho mais longa olha só fica até mais agradável aqui eu vou colocar no limite olha, não dá o limite é ali olha olha Mas já ganhei um bom espaço. Esse aqui é um cilindro de 200cc chinês. Quero ver se a gente consegue fazer ela um pouquinho maior, ou pelo menos com o parafuso um pouco aqui mais na frente, para a gente conseguir utilizar esses cilindros pequenos também, ou pelo menos o 350 para ficar bem bacana. Porque é só soltar aqui, talvez a gente coloque um parafuso diferente, mas ele fica facinho de guardar, está vendo? A válvula da caçadora leve e da caçadora mais é a mesma válvula, tá? Então, serve tanto na mais quanto na leve, tá? E a angulação também, tá? Olha só, que bom se a gente pudesse fazer um alongador aqui para ficar mais tranquilo. Eu acho que seria o ideal aqui um cilindro de 350cc, eu acho que ficaria o ideal. Então, está aqui a coronha M4. Gosto muito dessa coronha aqui. Gosto muito dessa coronha aqui. Também a gente vai fazer uma alteração nela, talvez deixando um pouquinho mais aqui. A gente vai ver. Vamos ver o que a gente vai fazer também com essa coronha aqui. A caçadora leve, ela pode usar qualquer cano nosso, tá? No caso aqui, ó, esse cano é um cano de 12 polegadas com supressor sobre cano. E o handguard aqui também tem várias cores agora. Tem areia, tem amarelo, tem... Não tem cor, dá para fazer até rosa. Bom, está aqui. Temos aqui cano de 12 polegadas. Cano de 12 polegadas. Caçadora leve, cano de 12 polegadas. Beleza. Ok? Posso colocar o cano de 24 polegadas. Pessoal, geralmente você tem que fazer um alinhamento aqui no briche, ó. Mas ele vai embora. Caçadora leve com cano de 24 polegadas. Ok? Caçadora leve com airbow. Olha só. Agora o airbow tem ajuste de potência. Olha que bacana. O airbow agora tem ajuste de potência. E atira setas de até 16 polegadas. Pessoal, caçadora leve com airbow. Olha que bacana. Ok? Pessoal, vou mostrar uma coisa muito bacana aqui para vocês também. Que você pode utilizar na caçadora leve. Que é uma das plataformas da caçadora mais, tá? Que é a ponteira de handguard. Está a ponteira de handguard. E aqui está um handguard de 7 polegadas. Vocês vão ver só que bacana é essa configuração. Tem aqui, ó, ajuste de potência. Tem um par, um par, um par. Beleza. Cano de 12 polegadas. Ok. Cano de 12 polegadas. Está aqui, ó. Tá? Isso aqui é um supressor que a gente está desenvolvendo ainda. Isso não está pronto. Isso aqui é só um modelo. A gente está desenvolvendo um supressor que vai aqui dentro desse handguard mais fininho. Olha que bonita que ficou essa caçadora leve. Olha só. Que bonita que ficou essa caçadora leve, tá? Cano de 12 polegadas. 5.5. Mas não é só isso. Estou tendo procura por veterinários. Veterinários já tem, acho que uns 4 ou 5 vieram atrás me perguntando como que funciona um novo kit de atirar d'argo, tá? Isso aqui é um cano de inox que você pode colocar nela. Você pega o d'argo tranquilizante e coloca aqui dentro, ok? Vem, o d'argo tranquilizante está aqui dentro. Você vem enrosquendo a conta do cano de 12 polegadas. O d'argo já está aqui dentro. Ó. Não está apertado ainda porque eu estou fazendo um vídeo para vocês. Você até apertar, tá? E você pode utilizar a caçadora para fazer, como é que se chama? O controle do animal? Não sei se o nome seria isso. Mas o pessoal tem me perguntado muito. Eu acho que já tive contato com uns 4 ou 5 veterinários para atirar d'argo com a caçadora. Hoje a caçadora atira d'argo dessa maneira, tá? É muito mais prático, muito mais resolvido. E ainda assim você pode utilizar ela também no 5.5 ou no 6.35. Não tem problema algum. Até o 9 milímetros você consegue utilizar. Se você colocar o cano aqui de 9 milímetros também, você consegue utilizar esse aqui com mais força ainda. Mas eu acho que a intenção do veterinário não é abater o animal. E sim tranquilizar ele, fazer ele dormir, coisa parecida. Por isso que eu escolhi esse cano de inox, né? Esse cano de inox, bem comprido para dar bastante precisão em baixa potência. Ou seja, para que você possa usar uma potência bem baixa, com uma precisão muito bacana. E você não... Matar o animal, mas não é só matar o animal, não causar hematoma, né? Será que seria essa a palavra certa? Mas seria não causar ferimento no animal. Ou seja, você acertar o dar tranquilizante nele com uma força que só fosse para literalmente entrar o tranquilizante nele. Não é o tranquilizante, o líquido do tranquilizante bater sem entrar-se nele e sem machucar ele, né? Então eu acho que esse seria aqui o caso ideal. Então seria o ideal mesmo usar no calibre 5.5 para não ter tanta força. E um cano bem comprido aqui, né? Com o red dot aqui, dificilmente você vai errar o animal. Eu não sei que distância que o pessoal atira, não sei qual distância que o veterinário atira. Mas você vê que a configuração do N4, da plataforma R, é muito bacana. Também para quem quer pescar, tem um kit aqui, ó. Tem um kit de ponta de cano, que é de airbow. É o mais parado que a gente tem, tá? Esse aqui é o kit airbow. Ó, tem um kit airbow aqui que atira setas pequenas para você pescar, tá? Então são setas pequenas. Mas nada impede de você trocar ou substituir esse cano aqui, ó. Você pode substituir também esse cano e colocar um cano mais comprido de acordo com o tamanho da seta que você vai usar. Vai usar uma seta maior, vai colocando assim, você pode substituir esse cano aqui. Nós mandamos o mais curto possível, tá? Esse aqui é o menor, tá? Então você pode colocar aqui, pode substituir por um maior, que nem por exemplo. Ó. Aperta bem. Se você quiser atirar setas longas, aqui também se atira. Então você pode tirar setas pequenas. Você pode tirar setas longas. Não tem problema. Ó. Ok? Olha que bacana. Né? Então você pode tirar qualquer tipo de seta de qualquer tamanho. Isso é bacana pra caramba, né? Então é, são modificações que a gente vem fazendo ao longo do tempo pra deixando cada vez melhor ou mais fácil. Então se por exemplo você quiser atirar uma seta de meio, meio um palmo. Basta cortar ali e mandar fazer arroz e pedir pra gente fazer. Não tem problema. Por exemplo, nós vendemos a caçadora leve com o cano de 12 polegadas, tá? Vendemos ela nessa configuração aqui, com o percursor de 3,5 milímetros. Essa configuração, ela vai te dar aqui, com o cano de 12 polegadas, 280 metros por segundo com chumbo de 1 grama, tá? Se você colocar o cano de 24 polegadas, vai te dar 330 metros por segundo. Isso é muita força. O cilindro com esse percursor, ele vai te render no mínimo, no mínimo 30 disparos, tá? No mínimo 30 disparos, ou seja, é muito disparo com cilindro pequeno. É uma excelente arma pra você fazer abates de pequenos animais e médios animais. Animais até 40, 50 quilos, com certeza você vai conseguir abater com essa configuração de 12 polegadas, ou mesmo com a configuração de 24 polegadas, usando o menor percursor. Então, é uma arma muito boa pra você usar no seu quintal, pra você usar de dentro do seu carro, pra você fazer abates de pequenos animais e médios animais. Excelente! Se você fala assim, não, Clef, mas eu quero muita potência, eu quero potência demais. Mas se você não se incomoda, se você não se incomoda com rendimento, fala assim, eu não tô preocupado com rendimento, eu quero força. força, simplesmente você pode fazer uma coisa muito simples, que é a coisa mais barata que você pode fazer, tá? Tá aqui o percursor, ok? O cilindro tem que ter ar, tá? Tudo isso você não pode ficar fazendo toda hora, todo dia. Ah, agora eu vou colocar a potência ali. Você tem que saber o que você quer. Se você quer força, ou se você quer rendimento, força, tá? Isso tem que colocar na cabeça. Porque toda vez que você fizer trocando isso aqui, mais tarde você danifica o policetal que tá aqui dentro. Aí você tem que abrir o cilindro, abrir a válvula pra trocar. Não é um bicho de sete cabeças, mas você tem que fazer o serviço. Então se você não tem esse conhecimento, se você não quer saber disso, não quer se incomodar com isso, então você faça isso que eu vou fazer aqui poucas vezes, tá? Então, armou aqui, armou, a arma precisa ter ar. No caso aqui ela está com cem bar. Vem aqui, chavinha de boca, ó. Isso aí. Bom, retirei o percursor. Esse aqui estava meio difícil de tirar. Mas não escapou o ar, tá? Coloca o outro percursor aqui. Fecha o gris. Alinhadinho, ok? Tá pronto. Pessoal, esse é o jeito mais fácil de você mudar a potência da sua arma, tirar o percursor de 3.5, colocar um 6 milímetros. Não precisa comprar válvula, não precisa comprar cilindro. É o jeito mais fácil. Porém, precisa ter ar no cilindro pra você fazer isso. E você também pode fazer isso com frequência, tá? Porque toda vez que você faz isso, você desgasta o policetal ou o retentor do percursor. Se você tem condições financeiras, compra dois cilindros. Um cilindro de alto fluxo e um cilindro de baixo fluxo. Então, você vai ter dois cilindros, um pra alta potência e um pra baixa potência. Isso é o que eu recomendo pros meus clientes. Você fala, olha, você não quer ficar trocando percursor, compra dois cilindros. Um cilindro de baixo, pra você fazer a base de pequenos e médios animais. Você vai ter um rendimento bom e vai ser muito fácil você encher essa carabina, você abastecer essa carabina, tá? Você tem um... Na bomba manual você vai encher e vai ter tiros de precisão, tiros constantes. E se você quer fazer a base de animais médios e grandes, compra um outro cilindro e vai te render dez tiros, oito tiros em alta potência, né? Então, seria melhor você ter dois. Isso se você tiver condições financeiras de fazer isso, tá? Mas, tá aí, são algumas modificações, algumas melhorias que nós fizemos na caçadora leve. Espero que tenham gostado disso tudo. E, muito obrigado, até a próxima. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma